A influenciadora digital Patricia Bright, do Reino Unido, causou polêmica nas redes sociais após compartilhar alguns stories em seu perfil no Instagram, em que surge rindo de uma mulher que a teria pedido ajuda para comprar alimentos em um supermercado. Conhecida por seus vídeos sobre estilo de vida e moda, Bright surge nos stories ao lado da também influenciadora Jade Pierce, enquanto elas riem ao relatarem que a mulher teria dito que tanto ela quanto seus cinco irmãos estavam passando fome, enquanto pegava alguns itens de comida, como frango assado e lasanha. No entanto, a youtuber alega que a mulher a teria enganado e que estava nítido que ela já teria feito isso algumas vezes. Não esperava ter que comprar mantimentos para seus cinco irmãos também, completou. Pouco tempo depois, o caso viralizou nas redes sociais britânicas, e Bright passou a ser alvo de críticas. Em meio a repercussão negativa, a influenciadora se manifestou sobre o caso e disse ter certeza de que a mulher não precisava da ajuda, afirmou que jamais riria de alguém por estar com fome e que não vai parar de doar aos necessitados. Por fim, ela acrescentou que após doar os mantimentos à pedinte, ela teria visto a mesma mulher pedindo dinheiro a outras pessoas.